Música Literatura, ontem, hoje e amanhã, é mais uma obra de autoria de Marisa Lajolo. O livro busca explorar a literatura através da história, desde a antiguidade até o momento presente. Para isso, a autora passa por autores clássicos, como Homero, e vai até o rap paulistano. Além disso, Marisa Lajolo traça projeções do que a literatura pode se tornar, com a influência das novidades tecnológicas. Literatura, ontem, hoje e amanhã, é mais uma produção da Editora Unesp. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma